MÚSICA 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 E nos nossos braços são mulheres do Brasil Brava gente brasileira Conte bom e bom servir Vou ficar a pátria ali Vão morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria do Rio Vão morrer pelo Brasil Para, para bem Só um braço e silênios Já tome o campo Do universo Entre as nações Responde A dobra De um universo Sente A dobra A CIDADE NO BRASIL